O governo precisa realmente trabalhar em prol da coletividade. Está fazendo uma boa atitude e todos ganham. Eu acho que a população tem que tomar conhecimento real da situação do Estado hoje. Do meu ponto de vista, é muito positivo isso. A gente está ouvindo o secretário da Fazenda e realmente vendo a necessidade que o Grande do Sul tem de resolver essa questão do orçamento público. O secretário estava explanando ali que não vem de hoje essa crise, são coisas acumuladas que vêm do governo, do pós-governo. É aqui no interior que sai a produção, é daqui que é investido e aqui que está a comunidade e o povo que sente a falta daquilo que precisa. É realmente uma iniciativa muito importante. Além disso, é sempre importante o governo estar próximo da população ouvindo suas necessidades. A caravana, por si própria, vai levar como um termômetro o que sentiu em cada município. Certamente entrará em algum planejamento futuro, é o que se espera.